Reforma política? Não, não sei. Eu sei, mas não vou saber explicar não, porque eu tenho dificuldade de colocar. Não, não sei. Não. Não, não sei. Não? Não, não, não sei não. Ah, não sei explicar isso não. Não tenho muita certeza não. Acho que reforma é assim, você tem uma coisa e aquilo não está bom, você vai ter que reformar ela. Sei não, o que é? Como podemos ver, reforma política ainda é um assunto que gera muitas dúvidas na população. Mas é fundamental que todos estejam conscientes das mudanças positivas que a reforma política pode trazer para o país. Neste programa, você vai saber como fazer para que elas aconteçam. Seja bem-vindo ao Reforma Política Todos pelo Brasil. Neste programa, vamos apresentar a proposta de reforma política defendida pela Coalizão Democrática pela Reforma Política Eleições Limpas, grupo formado por mais de 100 entidades. É isso mesmo, Ana Carolina. Mas para falar desse assunto, precisamos antes entender o que é democracia representativa, modelo em que os eleitores elegem representantes para atender as demandas do povo. Porém, a democracia representativa, não só no Brasil, mas também em outros países, tem se demonstrado insuficiente para atender os interesses populares. Hoje, o que e quem define a maioria dos eleitos é o poder econômico das empresas. A população tem demonstrado insatisfação com o modelo atual porque não se sente representada por aqueles que foram eleitos. Pelo que a gente vê, fala na televisão toda hora, a confiança acabou, faz tempo. Não vamos generalizar, porque tem muitos políticos bons também no país, que tem que ser respeitados. Mas a maioria não são de confiança. Infelizmente, a gente não tem política honesta nesse país. A partir do momento que eu sou uma pessoa honesta, eu gostaria de ser representada por uma pessoa que fosse tão honesta quanto. A descrença, no fundo, não é propriamente com a política e nem com os políticos, porque não há democracia sem partido, sem político e sem política. O problema é esse tipo de política, que não tem nada a ver, em que o que vale é o poder do dinheiro, a corrupção. Vem à tona aí todos esses fatos. Então, há que se acabar a origem de tudo isso, porque também não é suficiente falar na corrupção, prender algumas pessoas sem acabar com a máquina da corrupção, que é exatamente o fim do financiamento de campanha por empresas. Então, eu acho que na medida em que se apresente um a outro, um tipo de política, em que as pessoas sintam que estão voltando em torno de propostas para resolver os problemas do país, que com isso você formule um parlamento mais identificado com a sociedade, não só isso vai infundir confiança, como, na nossa opinião, é o ponto de partida para outras reformas. A OAB tem dito que a reforma política é a mãe das reformas. Ela abre caminho para outras reformas, porque nós sabemos que a reforma política por si só, ela não resolve todos os males, mas ela cria um parlamento mais sintonizado com a aspiração da sociedade. E com isso permitirá o quê? Aprovar a reforma tributária, a reforma da educação, a reforma da saúde, a reforma urbana, a reforma agrária, enfim, um conjunto de reformas que são decisivos para aprofundar a democracia no país. Por isso, a necessidade de reformas política e eleitoral para o fortalecimento da democracia. E para que as instituições públicas e políticas voltem a ter credibilidade e legitimidade entre os cidadãos. O Código Eleitoral Brasileiro foi elaborado no dia 15 de julho de 1965. 46 anos depois, a reforma do principal documento que rege a política brasileira virou pauta de discussão. O que não faltam são sugestões para melhorar a legislação eleitoral. Desde 1991, cerca de 280 projetos foram apresentados com o objetivo de mudar o sistema político do país. O que pretende a reforma política? Melhorar os políticos através da melhoria do sistema político. Pretende colocar na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado Federal, em todos os âmbitos políticos, na Câmara de Vereadores, em todos os lugares, pretende colocar ali pessoas de bem, comprometidas com o bem comum, com o bem do povo brasileiro. Porque hoje nós temos uma quantidade enorme de políticos, como bem sabe toda a população brasileira, que não tem nenhum compromisso com a melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Então, ao melhorar os políticos, os políticos melhorados pelo projeto de lei de iniciativa popular, fazendo a reforma política, nós teremos, por consequência, leis mais justas, outras reformas vão acontecer, serão atendidas outras necessidades do povo brasileiro em outros campos. Nós não temos nada, absolutamente nada a perder. Fazer a reforma política, melhorar o sistema político, só temos a ganhar se assim conseguirmos fazer. Um projeto de lei de iniciativa popular só se torna lei de verdade e deixa de ser projeto se o povo participar. Portanto, se o povo não participar e não assinar esse projeto de lei, não será lei nunca. Então, nós precisamos da participação do povo brasileiro, nós precisamos da participação dos eleitores, porque podem assinar este projeto de lei de iniciativa popular pela lei só os brasileiros eleitores. Então, eles precisam colocar o título de eleitor, o nome da mãe, a zona, a sessão, etc., concordando com o projeto de lei para poder modificar o sistema político do nosso país, que é uma, hoje já é possível a gente dizer assim, uma aberração, porque é algo tão contraditório, algo tão terrível e que favorece tanto os maus políticos, por isso exatamente eles não querem fazer a reforma política. Só, portanto, com a participação do povo, com o envolvimento do povo e com a assinatura efetiva do povo, a gente pode levar para o Congresso Nacional esse projeto de lei de iniciativa popular. Desde 2003, entidades com representatividade popular se reúnem para discutir um modelo sólido para novas regras políticas e eleitorais no país. Esse movimento, que ganhou o nome de Coalizão Democrática pela Reforma Política e Eleições Limpas, tem trabalhado para apresentar um projeto de lei de iniciativa popular ancorado nas seguintes proposições. A ideia é promover uma mudança estrutural que melhore a representatividade dos eleitos e fortaleça os partidos. E a gente tem conseguido apoios importantes de diversas instituições, como a União Nacional dos Estudantes. Nós da União Nacional dos Estudantes apoiamos o projeto da Coalizão Democrática pela Reforma Política para que a gente consiga afastar o poder econômico das eleições, acabando com o financiamento das campanhas eleitorais por empresas, para que a gente consiga fortalecer os nossos instrumentos de democracia direta, porque a gente não quer opinar sobre o Brasil somente de 4 em 4 anos. A gente quer fortalecer instrumentos como plebiscito, como referendo, como iniciativa popular. E a gente quer também que a diversidade do povo brasileiro se enxergue no Congresso Nacional. Nós, jovens, hoje representamos menos de 5% do Congresso Nacional. E a gente quer dar o nosso recado nas ruas, nas redes, nas urnas, mas também quer se ver representado e quer ver as nossas pautas presentes na vida cotidiana da política brasileira. E a reforma política é o nosso instrumento para conseguir aprofundar a democracia brasileira e para conseguir fazer com que os nossos representantes estejam cada vez mais conectados com aquilo que a gente sonha e que a gente quer para o Brasil. Eu acho que o papel dos estudantes é fundamental, porque a gente que é jovem tem se mobilizado ao longo da história em todos os momentos decisivos da vida política brasileira. Foi assim na ditadura militar, foi assim no Fora Collor. E nesse momento, o chamado para a nossa geração é o chamado pelas reformas estruturantes, pelas reformas democráticas. A gente quer uma reforma agrária, a gente quer uma reforma urbana, uma reforma educacional, uma reforma tributária. Agora, a gente acha que a reforma política é a mãe das reformas, porque é o que faz com que os políticos e os nossos representantes, de uma forma geral, possam estar mais conectados com essas demandas e com essas necessidades. O Papa Francisco também destacou a importância do engajamento social nas questões políticas. Coinvolver-se na política é um obbligo para um cristiano. Nós cristianos não podemos jogar de piloto, lavar-se as mãos. Não podemos. A política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum. E os cristianos devemão trabalhar em política. O programa Reforma Política Todos pelo Brasil vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco, vamos detalhar os quatro principais pontos da reforma e você vai saber como fazer a sua parte. Até já!